Aumenta o valor do imóvel que pode ser financiado com recursos do FGTS. 37 instituições de ensino superior de todo o país entram no programa de revalidação de diplomas de médicos estrangeiros. E mais, brasileiros interessados em estudar no exterior pelo Ciências Sem Fronteiras podem se inscrever mês que vem. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Presidenta Dilma Rousseff defende presença do Paraguai no Mercosul e afirma que o país vizinho será sempre um parceiro estratégico para o Brasil. Mais segurança nas fronteiras e em regiões com altos índices de violência. Força Nacional de Segurança Pública recebe mais 163 homens para atuar em missões no país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Desde que foi lançado, há dois anos, o programa Ciências Sem Fronteiras já levou mais de 53 mil estudantes brasileiros para estudar fora do país com tudo pago pelo governo. Desses, 14 mil concluíram os estudos e já estão voltando ao Brasil. O balanço foi feito hoje pela presidenta Dilma Rousseff no programa Café com a Presidenta. Luísa está no último semestre do curso de nutrição na Universidade de Brasília. No ano passado, ela estudou seis meses em uma universidade em Portugal, por meio do programa Ciências Sem Fronteiras. Eu fui muito bem recebida pela universidade. Os professores fizeram questão de promover encontros com os intercambistas. Para fazer parte do Ciências Sem Fronteiras, o estudante precisa ter feito pelo menos 600 pontos no Enem e ter bom desempenho no curso de graduação. O governo paga todos os custos do aluno no exterior, desde as passagens aéreas, a mensalidade, alojamento, até a alimentação. Eu recebi em torno de 30 mil reais durante esses seis meses para ficar instalada, bem instalada lá, conseguir até viajar, me alimentar bem. O programa beneficia universitários de todas as áreas da engenharia, medicina, ciências biomédicas, ciências agrárias, exatas, da computação e tecnológicas. O estudante tem ainda a oportunidade de fazer estágio em laboratórios e empresas estrangeiras. Os principais países de destino dos estudantes do Ciências Sem Fronteiras são Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, Canadá e Coreia do Sul. E os estudantes precisam saber o idioma do país onde vão estudar. Para facilitar, o governo oferece curso de línguas de até seis meses no país escolhido. No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, a Presidenta Dilma Rousseff fez um balanço do Ciências Sem Fronteiras. Desde que lançamos o Ciências Sem Fronteiras, há dois anos, mais de 53 mil estudantes brasileiros conseguiram uma bolsa para estudar fora do Brasil, com tudo pago pelo governo. E uma outra boa notícia é que 14 mil desses universitários concluíram seu ano de estudo no exterior e agora estão voltando para o Brasil, com uma vontade enorme de aplicar o que aprenderam lá fora. Querem compartilhar os novos conhecimentos e assim ajudar a melhorar as nossas universidades. A viagem de Luísa para Portugal rendeu um diário cheio de histórias. A estudante disse que a experiência vai servir para além da profissão. O que aprendeu vai guardar para a vida. Basta apenas se dedicar a ir atrás e ter notas boas e ter tido um bom período de faculdade mesmo que você consegue. Ao todo serão oferecidas 101 mil vagas de estudo pelo programa Ciências Sem Fronteiras. E atenção, as inscrições para vagas em universidades de 17 países vão ser reabertas em outubro. Para mais informações é só acessar o site www.cienciassemfronteiras.gov.br. O presidente do Paraguai, Horácio Cártes, foi recebido hoje pela presidenta Dilma Rousseff. No encontro, foi discutida a cooperação econômica e social entre os dois países e também o possível retorno do Paraguai ao Mercosul. A visita de Estado do presidente do Paraguai, Horácio Cártes, ao Brasil foi a primeira desde que ele tomou posse em agosto. Para a presidenta Dilma Rousseff, o governo brasileiro quer aprofundar a relação com o país vizinho, em áreas como a social, econômica e energética, já que a relação bilateral está intacta. Tudo o que ocorreu não afetou, nós não deixamos que afetasse as relações concretas que existem entre os nossos países, não prejudicamos em nenhum momento a população do Paraguai. Os presidentes ainda discutiram a possibilidade do Paraguai retornar ao Mercosul. O país está suspenso do bloco desde junho de 2012, após a destituição do então presidente, Fernando Lugo. Essa participação do Paraguai no Mercosul tem um significado muito importante nesse momento e consideramos também que nós sermos capazes no Mercosul de integrar da Patagônia ao Caribe, portanto eu estou me referindo à Venezuela, torna a nossa região com um tecido multilateral muito mais forte. O novo presidente também comentou o caso dos chamados brasiguaios, como são conhecidos brasileiros e descendentes deles que moram no Paraguai, em áreas fronteiriças com o Brasil. O estrangeiro, o brasileiro, o alemão, o japonês e os paraguaios devemos cuidá-los com toda a seriedade e com o respeito que se merecem. A presidenta lembrou que além da integração logística, os países trabalham juntos pelo combate à pobreza com políticas públicas brasileiras. O Bolsa Família e o Brasil Sem Miséria, por parte do Brasil e do lado do Paraguai, o programa agora lançado, criando oportunidades, mostram que estamos também em um caminho comum nessa questão social. Em almoço oferecido ao presidente paraguaio no Palácio do Itamaraty, a presidenta Dilma também enfatizou a necessidade de aumentar o intercâmbio comercial entre os dois países. Em 2012, o comércio entre Brasil e Paraguai alcançou 3 bilhões e 600 milhões de dólares. As empresas brasileiras estão extremamente interessadas em investir no Paraguai e olham para o Paraguai com a certeza de que o Paraguai passa por um momento especial de grandes possibilidades e, sobretudo, já efetivando um crescimento sistemático ao longo dos anos. O Conselho Monetário Nacional decidiu elevar, nesta segunda-feira, o valor do imóvel que pode ser comprado com recursos do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Quem tem ao vivo mais informações para a gente é Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Aldirley. É isso mesmo. O valor passa de R$ 500 para R$ 650 mil. O financiamento não pode ser superior a 80% do valor de avaliação do imóvel. Além disso, nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e aqui no Distrito Federal, o valor máximo de avaliação é de R$ 750 mil, de acordo com as características do mercado imobiliário destas localidades. O limite não era elevado desde abril de 2009. A mudança passa a valer a partir de amanhã, no dia 1º, e só para os novos financiamentos. De acordo com o Banco Central, a mudança estabelece requisitos de acordo com as melhores práticas dos mercados nacional e internacional. Aldirley. Obrigado, Carolina, pelas informações. A partir de amanhã, 1º de outubro, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, de itens da linha branca e móveis terão novos valores. Os fogões terão alíquota elevada de 3% para 4%. As geladeiras passam de 8,5% para 10% e os tanquinhos de 4,5% para 5%. As máquinas de lavar permanecem com o IPI de 10%. Já as alíquotas de IPI dos móveis passam de 3% para 3,5%. Para mais informações, é só acessar o site do Ministério da Fazenda. E hoje, o ministro da Fazenda disse que até 2022 deve haver uma aceleração no ritmo de crescimento do produto interno bruto per capita do país. Guito Mantega participou de um fórum de economia na capital paulista. O produto interno bruto per capita do Brasil pode aumentar em 40% dentro de 10 anos. A afirmação é do ministro da Fazenda, Guido Mantega. O PIB per capita é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, dividida pela quantidade de habitantes. Esse valor passaria de R$ 21.300 para R$ 30 mil em 2022. Se nós crescermos 4% ao ano e com investimento de 7%, como nós já absorvemos a disponibilidade de mão de obra, nós vamos ter que formar rapidamente, então fazer mais investimento em formação e educação, e mesmo assim vamos ter que aumentar a produtividade do trabalhador, porque nós não temos 20 milhões de novos trabalhadores para colocar no mercado nos próximos 10 anos. Termina hoje, às 23 horas e 59 minutos, o prazo para entrega da Declaração do Imposto Territorial Rural 2013. A declaração deve ser apresentada por todos os proprietários de imóveis rurais. Até o momento, a Receita já recebeu mais de 5 milhões de declarações. O contribuinte deve baixar o programa gerador da declaração no site da Receita e, após o preenchimento, encaminhar a declaração por meio do aplicativo ReceitaNet. Começou hoje, aqui em Brasília, um encontro para debater temas relativos à garantia de direitos, prevenção da violência e participação das pessoas idosas. O evento marca a comemoração dos 10 anos do Estatuto do Idoso. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem mais detalhes para a gente. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldiray. Segundo o IBGE, a população idosa no Brasil é de 23 milhões e 500 mil pessoas. E a Organização das Nações Unidas projeta que, em 2050, pela primeira vez, haverá mais idosos no mundo do que crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. Para garantir a qualidade de vida dessa população, é o que está sendo discutido aqui nesse encontro. Sobre o assunto, eu converso com a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário. Boa noite, ministra. Quais vão ser os assuntos que vão ser debatidos aqui nesse encontro? Nesse importante encontro, nós vamos estar debatendo tanto a dimensão internacional da política do idoso, já que o envelhecimento humano diz respeito a todas as nações do mundo, ao mundo global, e a oportunidade das Nações Unidas, os sistemas regionais, terem instrumentos específicos de declarações e convenções para os direitos dos idosos. Mas no plano interno, no plano nacional do Brasil, nós estaremos debatendo as políticas públicas, a seguridade social, as políticas de saúde, de educação, o conjunto de serviços que a presidenta Dilma determinou sejam cada vez mais qualificados no atendimento de todas as pessoas e que nós não podemos perder de vista, devem estar preparados para atender uma população que deve sentir o envelhecimento humano como um direito, como um ganho, jamais como perda. Agora, nesses 10 anos do Estatuto do Idoso, o que a gente poderia citar como os maiores avanços? O Estatuto do Idoso é o principal instrumento, a principal norma que fundamenta a política de direitos dos idosos no Brasil. Ele completa 10 anos e ele organiza uma série de ações que têm que cada vez mais serem desenvolvidas pelo governo brasileiro em integração com os estados e os municípios. O nosso objetivo é, junto com o Conselho Nacional de Direitos da População Idosa, fazermos um balanço e verificarmos especialmente a necessidade do enfrentamento à violência contra idosos. Desde 2011, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República mantém no DISC-100, que é o Disque de Denúncias contra Violações de Direitos Humanos, mantém um canal específico de denúncias de violência contra idosos. Em dois anos e meio, nós já tivemos mais de 50 mil telefonemas de denúncias, principalmente de violências no âmbito da negligência, do abandono, do não atendimento das necessidades do idoso, mas também de exploração econômica, da retirada do cartão de benefício, do dinheiro da aposentadoria, por pessoas no âmbito da família ou pessoas próximas à família. Criarmos uma rede de proteção que nos possibilite, em cada cidade do Brasil, atendermos a população idosa é a grande meta também para o nosso país e o grande desafio que o Estatuto propõe para os próximos anos. Exatamente sobre esses desafios, o que ainda é preciso avançar, que eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais? Eu diria que, antes de tudo e ao mesmo tempo, uma mudança cultural. Nós sempre fomos um país que se percebeu como um país de jovens. Bem, nós somos um país agora com pessoas de todas as idades, com equilíbrio entre populações de crianças, de jovens, de adultos e de idosos. E vamos inverter essa lógica logo em seguida. Já temos mais pessoas com mais de 60 anos do que crianças até 6 anos. E nos próximos anos teremos mais pessoas ainda idosas do que pessoas até 15 anos de idade. O IPEA e o IBGE têm identificado essa movimentação de forma muito oportuna. E tudo isso se transforma numa leitura crítica sobre as políticas públicas como elas são hoje, sobre a nossa cultura, para uma posição transformadora do Brasil. Muito obrigada pela entrevista. Esse encontro aqui em Brasília, que discute os direitos humanos das pessoas idosas, vai ser realizado até quarta-feira. Aldilei. Obrigado, Priscila, pelas informações. Há 40 anos, o Laboratório de Produtos Florestais, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, ajuda a preservar a natureza, catalogando espécies de árvores brasileiras. Ferramenta importante para segurar a origem da madeira e evitar o contrabando. Brasil, país da floresta amazônica, do Pantanal e de tantos parques florestais. Por baixo de todo esse verde, muita diversidade. E é aqui no Laboratório de Produtos Florestais, que acaba de completar 40 anos, que as espécies escondidas na floresta são descobertas e catalogadas. Tudo seguindo as políticas sustentáveis definidas pelo Ministério do Meio Ambiente. Temos trabalhos aqui na área de identificação de madeiras, a parte de caracterização tecnológica de produtos, a parte de aproveitamento de resíduos e os usos, indicações de uso, qual a madeira, qual o melhor uso para a madeira, com base em todas as propriedades que são estudadas e são caracterizadas para a utilização. De acordo com os pesquisadores, são inúmeros os trabalhos realizados aqui por esse laboratório. Entre eles, está a criação de um programa de computador que auxilia os agentes do IBAMA e também da Polícia Federal a identificarem o contrabando de madeiras. Uma ferramenta importante, já que existem mais de 8 mil tipos de árvores em todo o país. A chave de identificação de madeiras é uma chave didática para ser utilizada em campo. Isso é muito importante porque, em muitos casos, como é o caso de órgãos que fazem fiscalização, eles precisam saber se a espécie de madeira que está, por exemplo, em cima de um caminhão, se trata realmente daquela espécie que está informada no documento de origem florestal ou se é outra espécie. Principalmente, ajuda a identificar as madeiras que não têm origem legal. Mas não é só isso. O laboratório também ajuda a desenvolver diversos produtos. O objetivo é mostrar que é possível fabricar com qualidade, usando vários tipos de madeira, evitando que determinadas árvores sejam sobrecarregadas na exploração. Conhecimento científico com manejo florestal assegura que eu possa consumir madeira sem degradar as florestas. Então, isso traz no dia a dia para o consumidor brasileiro o consumo consciente. Estou comprando algo com certificação, estou comprando algo que é fruto de um conhecimento científico do meu país, estou comprando algo que ajuda a proteger as florestas brasileiras. A ministra também pediu para que o Laboratório de Produtos Florestais apresente um estudo com estratégias para os próximos anos. O conhecimento daqui será extremamente importante para os próximos passos do Código Florestal. Então, eu desafiei, na realidade, me trazerem uma proposta institucional mais ambiciosa e que dialogue mais com a demanda que o Brasil tem do trabalho deles. A ideia é divulgar, inserir num contexto político mais estratégico, dar visibilidade ao conhecimento técnico-científico deste laboratório e de seus parceiros, as universidades, os outros centros de pesquisa, e mais do que isso, apostar na inovação como um requisito essencial para a qualidade dos nossos desenvolvimentos. Foi publicada hoje a lista das instituições de ensino superior que aderiram ao programa de revalidação de diplomas de médicos formados no exterior, o Revalida. São 37 universidades de todo o país que poderão aplicar a prova. O Nordeste é a região com o maior número de instituições credenciadas. O Revalida é uma ação articulada entre os Ministérios da Saúde e da Educação. A prova foi criada para padronizar e simplificar o processo de reconhecimento de diplomas de médicos formados no exterior. O exame é uma exigência para que o diploma seja válido no Brasil e para que o médico possa solicitar autorização do Conselho Regional de Medicina para trabalhar no país. A lista de novas instituições de ensino que vão participar do processo do Revalida em 2013 foi publicada nesta segunda-feira. São 37 instituições. 12 estão na região Nordeste, 8 no Sudeste, 8 no Sul do país. No Norte, são 5 e no Centro-Oeste, 4. A Universidade de Brasília, a UNB, é uma das 37 instituições que aderiram ao programa Revalida. O exame foi criado em 2010 como um projeto piloto e desde 2011 é oficial e obrigatório. A prova é aplicada em duas etapas. Na primeira, uma avaliação escrita, com questões múltipla escolha e uma prova do tipo discursiva. Na segunda etapa, são avaliadas as habilidades clínicas. O exame Revalida é exigido a todos os médicos que queiram atuar no Brasil em áreas em que não há carência de profissionais. Segundo o Ministério da Saúde, até o final desta semana, 2 mil cubanos terão desembarcado em quatro capitais brasileiras para atuar no programa Mais Médicos. Durante três semanas, os médicos passarão pelo modo de avaliação com aulas sobre saúde pública e português. Logo depois, os médicos seguem para os municípios onde vão trabalhar. No último fim de semana, a Força Nacional de Segurança ganhou o reforço de mais 163 homens. Eles passam a integrar um efetivo de mais de 12 mil agentes que atuam em operações especiais realizadas aqui no Brasil. Além de combater o tráfico de drogas e armas, por exemplo, a Força Nacional de Segurança Pública também ajuda a pacificar regiões e áreas com altos índices de violência e criminalidade. Força! Muito respeito! É assim que os formandos da Força Nacional de Segurança Pública passam a tratar a missão que vão receber a partir de agora. Mas antes de ir a campo, eles e elas passaram por três semanas de treinamento em Brasília, como Jaqueline Macedo, que veio do Amazonas. Foi bem proveitoso, né? A gente tirou tudo, sugou os instrutores, tirou tudo de melhor mesmo e a equipe, os 163 homens estão capacitados para atuar e operar em qualquer missão. O local onde vão atuar já está decidido. É uma longa faixa de fronteira que inclui 11 estados na divisa com os outros países sul-americanos. O básico na Força Nacional é na entrada, após a formatura, eles vão para a fronteira. Essa é a primeira turma de quatro turmas que nós deveríamos formar esse ano enviando para as fronteiras. Por que ir para a fronteira? Para entender a dinâmica, a dinâmica do funcionamento do crime dentro de um programa maior do governo federal. Então, após um ano, depois de entenderem como funciona essa dinâmica, eles serão remenageados para outras operações da Força Nacional. Como efetivo de 12 mil homens, a Força Nacional só entra em ação quando solicitada pelos estados. Até o fim deste mês, vão ser 42 operações no Brasil. Além do combate ao tráfico de drogas e armas, pode ser empregada para pacificar regiões e áreas com altos índices de violência e criminalidade. São utilizadas ainda para conter distúrbios urbanos. Ações guiadas sempre pelos princípios da cidadania e dos direitos humanos. A Força Nacional de Segurança Pública foi criada em 2004. A inspiração veio das Missões de Paz das Nações Unidas. Em nove anos, a Força já atuou em grandes eventos no país. Os mais recentes foram a Copa das Confederações em junho e a Jornada Mundial da Juventude em julho. E para o ano que vem, a outra grande missão é a Copa do Mundo. Nosso papel é sempre uma tropa de contenção. Nós ficamos na retaguarda das forças estaduais e das forças federais para uma eventualidade entrarmos em ação. Missão dada, missão cumprida. Brasil! Foi divulgada hoje a lista dos 50 municípios de Santa Catarina que tiveram a situação de emergência reconhecida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil por causa das fortes chuvas da semana passada. Com isso, o governo federal já pode transferir recursos para socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais nas cidades atingidas. Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, cerca de 30 mil pessoas foram afetadas pelas enchentes no estado. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. A TV do governo federal. A TV do governo federal.